Aleluia! Palavra do Senhor! Hoje gostaria de falar, irmãos, sobre uma palavrinha que se encontra em 1 Samuel. Fala sobre Ana. Eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana. O seu nome, assim como o seu modo de ser, mostram que ela era uma mulher amável, doce e calma. Porém, mesmo com essas qualidades, irmãos, ela tinha uma vida sofrida e vivia batida. A história de Ana é muito parecida com a de muitas mulheres. Mas assim como Deus transformou a sua tristeza em alegria, Ele poderá fazer o mesmo com você. Espero que o testemunho dessa mulher, a palavra do Senhor, fala direto em teu coração e traga hoje para você esperança. A palavra do Senhor nos diz que Ana e Penina eram esposas de um mesmo homem chamado Eucana. Porém, Penina tinha filhos e Ana era infértil. Naquele tempo, irmãos, a poligamia era tolerada e o valor de uma mulher era medido pelo número de filhos que ela tivesse. Assim, à medida em que os anos passavam e Ana continuava sem filhos, o seu sofrimento aumentava no seu coração. Ficava o imenso desejo de ser mãe. Mas isso era impossível, pois a Bíblia diz que o Senhor lhe tinha fechado a madre. Está em 1 Samuel 1, 5. Você talvez pergunte, por que Deus permitiu isso a ela? Por que Deus permite certas coisas em nossas vidas? Por que certas coisas também não dão certo para nós? Por que Ele permite o nosso sofrimento e a nossa humilhação? Eu quero dizer para os irmãos que, ao olharmos para a vida de Ana, nós veremos que, muitas vezes, o nosso desejo está de acordo com a vontade de Deus. Porém, o tempo dEle não é o nosso. Assim também aconteceu com outras mulheres da Bíblia, como Sara, Rebeca, que amavam ao Senhor, mas eram inférteis e passaram pela mesma provação. Além de dar dor por ser infértil, Ana sofria com sua rival, Penina, que sempre a irritava por ter filhos, e ela não. Mas, apesar, irmãos, de tudo isso, o marido de Ana a amava muito. Muitas vezes ele a via chorando pelos cantos e ficava com o coração apertado. Certa vez, quando eles foram a Siló adorar ao Senhor, ele viu Ana chorando e perguntou, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? 1 Samuel 1, 8 Perceba, irmãos, ou irmã, o amor deste homem. Ele queria muito reanimá-la, mas existem certas dores que ninguém consegue curá-las. Somente Deus poderia confortar o coração daquela mulher que tanto sonhava com um filho. E assim como ela, irmãos, devemos nos colocar diante do Senhor algumas coisas. Nos nossos momentos de solidão, o sofrimento que apaga o brilho, louvado seja o nome do Senhor, da nossa vida. A amargura que vamos aguardando em nosso coração. A nossa carência que é só Deus pode suprir. A ansiedade que só Deus pode trabalhar. Que nos deixa cansados, desanimados. Depois devemos adorar a Deus, crendo que Ele está cuidando de nós. Depois que Ana ouviu seu marido perguntar se ela, se ele não era melhor do que dez filhos, ela ficou muito triste, que se levantou. A palavra fala que ela se levantou e foi para o templo orar e derramar o seu coração perante Deus. Sim, ela foi adorar o Senhor e orar pelos seus problemas. Quantas vezes passamos por lutas terríveis e mesmo assim nós não oramos. É porque muitas vezes acreditamos que Deus não pode dar a solução. A Bíblia diz que Ana orava e chorava com amargura de alma, pois estava profundamente abalada. Mas mesmo assim, irmã, irmão, ela confiava que Deus poderia fazer um milagre em sua vida. Hoje não é diferente. Deus pode fazer um milagre na tua vida, onde você está aí. E enquanto ela pedia por um filho, ela fez um voto com o Senhor. Veja o que ela disse. Está em 1 Samuel 1,11 Perceba, irmãos, que este voto que Ana fez não era nada fácil. Ela consagraria o seu filho a Deus todos os dias. Mas ela disse, aquilo porque certamente Deus já estava colocando em seu coração um sonho de ter algo mais valioso que apenas um filho. Da mesma forma, quando nós passamos por grandes lutas, podemos ver Deus trabalhando em nosso coração. Nos fazendo sonhar mais alto. E quanto maior for o preço que pagamos pelos nossos sonhos, maior a recompensa de Deus. Enquanto Ana continuava no templo chorando na presença de Deus, a Bíblia diz que ela orava silenciosamente e movia apenas os lábios. Com isso, o sacerdote no templo, chamado Eli, estava passando naquele local e a viu naquele estado. No mesmo instante, ele a repreendeu, pois achava que ela estivesse embriagada. Ana, porém, respondeu de uma forma muito calma. Está em 1 Samuel 1,15 Reparem, irmãos, na reação de Ana. Ela respondeu com mansidão e respeito, dizendo o que estava sentindo. Será que eu e você falaríamos no mesmo tom de voz que aquela mulher falou? Mesmo estando angustiado? Mesmo sendo acusados de estarmos embriagados? Será que teríamos o mesmo respeito e reverência? Vemos então que o sacerdote, diante de sua reação, irmãos, respeitosa, ele abençoou ela. Vá em paz e o Deus de Israel te conceda a pedição que lhe fizestes. 1 Samuel 1,17 A partir daí, irmão, o quadro da vida de Ana mudou. Ela saiu do templo feliz e cheia de certeza no coração de que a sua vida iria mudar. Tenha certeza que Deus vai mudar a tua vida hoje. A Bíblia diz que ela seguiu o seu caminho e comeu e o seu semblante já não era mais triste. 1 Samuel 1,18 Ana, creia o que Deus havia ouvido a sua oração. Creia que Deus ouve a tua oração hoje. A tua dificuldade, aquilo que você está passando hoje. E com isso, seu semblante triste mudou. Ela ficou em paz, pois sabia que Deus daria a ela o filho que tanto sonhava. Esse é o exemplo que devemos seguir. Quando oramos a Deus com fé e colocamos diante dEle todos os nossos problemas. Devemos mudar o nosso semblante e deixar que os outros vejam em nós o brilho que vem de um coração confiante em Deus. Porque parece que nossa tristeza nunca vai embora. Será que temos nos entregado completamente a Deus? Olha o que o Espírito Santo está falando aqui em meu coração. Lançando sobre Ele as nossas ansiedades. Que eu e você possamos confiar que Deus é quem controla a nossa vida e tem o melhor para nós. A fé que Ana teve no Senhor, irmãos, trouxe o seu milagre. Ela teve um filho na qual colocou o nome de Samuel e foi fiel no que havia prometido a Deus. Ela preparou o menino para servir o Senhor por toda a vida. Mais tarde, ela se tornou um dos mais exemplares líderes da história do povo de Deus. Ele se tornou louvado seja o nome do Senhor neste dia. Que todos nós possamos seguir o exemplo de Ana, que clamou a Deus por seu milagre. E ao receber a bênção, ela não se acomodou. Todos os dias Ana ensinava o seu filho sobre os principais, sobre os princípios de Deus. E não esperou que ele tornasse adulto. Da mesma forma, nós precisamos valorizar cada milagre que Deus opera em nossas vidas. Receba a palavra do Senhor hoje em teu coração. Faça essa semente crescer. Creia que Deus tem um milagre para você neste dia. Aleluias!